Não afaste os filhos do pai, não fale para os seus filhos, ah, seu pai é narcisista, seu pai é abusador, seu pai é isso. Não faça isso, gente, esse é o maior crime que vocês podem fazer com uma criança. Isso é um problema da mamãe e do papai, você tem que resolver com ele, e ele tem que resolver esses problemas com você. Não envolva a criança disso, sabe? Porque para a criança, o pai não é narcisista, o pai não é psicopata, o pai não é abusador, o pai não é nada, é o pai dela, é o pai que ela tem. Então, você deve respeitar essa questão do pai. Não fale nada, você não tem o que falar de bom, também não fala nada de mal. Fica quieto, é o seu papai, e pronto, e segue a vida, e não projete a sua dor nos seus filhos. O problema do divórcio, o problema do relacionamento é seu e da pessoa que viveu com você, e não dos seus filhos. Então, não envolva as crianças nos problemas emocionais que vocês têm. Então, se você não quer que seu filho desvie o caminho, ensina, gaste tempo com seus filhos, gaste tempo com seus filhos, não deixe seus filhos ficarem o dia inteiro na internet, sabe? E hoje em dia, gente, nós estamos vivendo uma enxurrada de crianças narcisistas, sabe? Tudo reizinho da casa. Não tente recompensar os seus filhos pela falta do pai, porque o pai não está em casa, eu te dou presente, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Permite que a criança faça tudo, que a criança faça tudo do jeito dela. Não, você precisa educar os seus filhos. Você já, mas meu filho vai sair, vai ser traumatizado? Vai sair traumatizado se você traumatizar ele. Se você trabalhar essa questão do pai como monstro, Aí, lógico que a criança vai ter problemas. Se você trabalhar normal, se você trabalhar com inteligência, se você buscar orientação, levando as crianças, muitas vezes, no psicopedagogo, você procurando orientações, lendo livros, sabe? Buscando se interar, seus filhos vão ser saudáveis, com certeza. Tá bom? Tá bom?